Um vídeo informativo para você e galera fizeram a seguinte pergunta É, tem como transferir PIX via limite do cartão de crédito do Banco PAN e também do Banco Inter? E aí o seguinte, pergunta facinho para eu responder Porque não é nem necessário entrar em contato com nem o Banco PAN e nem com o Banco Inter Porque eu tenho os dois, a conta dos dois bancos e também tenho o cartão de crédito dos dois bancos E aí facinho facinho de eu responder, então vamos lá na resposta Bom, é o seguinte galera, para poder fazer uso de envio PIX do limite do cartão de crédito PAN ou do Banco Inter O bom mesmo é você cadastrar os seus cartões nas carteiras digitais Porque a taxa do Banco PAN é muito alta No entanto, no Banco PAN você consegue pagar boletos via o limite do cartão de crédito também Mas nas carteiras digitais fica muito mais barato E com exceção ao IT, todas as outras carteiras que tem no mercado aceitam o cadastro do cartão do Banco PAN Ou do cartão do Banco Inter Bom, então vamos lá A taxa para você fazer a transferência via limite do cartão de crédito do Banco PAN é altíssima É R$ 8,99 Ou seja, se digamos que você, vou colocar aqui genericamente para ficar mais fácil a conta Se você for fazer um envio PIX de R$ 1.000 Você vai pagar R$ 89,90 de taxa Já se você colocar, vou colocar aí o mercado pago Você vai pagar R$ 39,90 de taxa Ou seja, menos da metade Então melhor você cadastrar o seu cartão no mercado pago E também se você for fazer um pagamento de boleto Só você fazer o pagamento com o cartão PAN que está cadastrado no mercado pago Porque lá no Banco PAN é R$ 4,99 para fazer o pagamento com o boleto, ok? Mas para fazer envio PIX é R$ 8,99 Aí eu acho um pouco salgado E aí então galera, o seguinte A não ser que você não queira ou não consegue abrir uma conta do mercado pago Apesar que a conta do mercado pago é muito fácil Tem o mercado pago, tem o RecargaPay Tem o PicPay, que o PicPay é R$ 4,99 É 5%, quase 5%, mas ele ainda fica muito mais barato Então eu acho que dá para você melhor do que você perder a sua grana, ok? Bom, aí vamos então agora sobre o cartão de crédito Inter O cartão de crédito Inter também Você consegue fazer transferência via o limite do cartão de crédito do Banco Inter E o Banco Inter é um pouco mais barato e tem uma outra vantagem O Banco Inter é R$ 7,99 É caro ainda, ok? Melhor cadastrar na carteira digital No entanto, o Banco Inter é decrescente Ou seja, quanto mais próximo está o fechamento da fatura Menor é que você vai pagar a taxa Então de repente vale a pena ou não Aí é só você colocar na pão do lápis Bom, agora o bom é que você faz relacionamento bancário com os dois Tanto o Banco Pan quanto o Banco Inter Aí se você estiver pensando nesse lado Você faz relacionamento bancário melhor Porque você todo o lucro você está deixando no banco, ok? Então tá aí galera, tá respondido Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado E boa sorte para todos nós brasileiros Valeu!